Olá meus queridos seguidores, como vocês estão vendo aqui no vídeo, estou com o cartão ultravioleta com os adesivos e tudo, esse cartão é top, é bonito, tem ótimos benefícios e é muito assediado por várias pessoas, muitas pessoas que tem a conta do Dumbank que querem ter esse cartão ultravioleta, até eu também, só que não é simples, fácil assim como vocês imaginam. Eu também queria, para mim é difícil, porém para vocês podem ser facilmente adquiridos, então acompanhem as dicas que eu vou dar agora para vocês, para vocês conseguirem pegar esse cartão ultravioleta aí da Nubank. Você quer o usuário mais antigo dentro da plataforma? É um pouquinho difícil, porém para quem é novo, para quem está se cadastrando, geralmente já vem uma proposta no primeiro, segundo mês para você conseguir esse cartão ultravioleta. Ainda mais se você fez a conta e não utiliza muito o crédito, eles vão incentivar você a pegar esse cartão ultravioleta, vão te oferecer esses benefícios para você adquirir o cartão ultravioleta. Então fica até mais fácil você que faz a conta no começo e não utilizar muito o crédito, que eles vão disponibilizar essa oportunidade para vocês. E para clientes mais antigos, assim como eu, estou fazendo uma tática para poder estar recebendo como premiação esse cartão. Como assim? Você vai estar gastando mais, tanto no débito, tanto no crédito. Se você estava acostumado a gastar mil, tenta forçar a usar o dobro, gasta dois mil. Usa o limite todo até eles aumentarem, vê que você realmente está usando a plataforma e merece esse bônus. E muitas pessoas, quando não tem muitas condições, podem fazer o reverso para ver se eles alteram esse cartão e dê como benefício, incentivando você a gastar mais. Então, se você costuma gastar 500, gasta 250, eles vão ver que você está gastando menos e vai oferecer um cartão bônus para ver se você gasta mais e ter mais benefício, ultravioleta. Então, você pode tentar essas duas táticas aí, que uma delas você pode estar conseguindo também, porém, é mais para usuários novos. Usuários novos têm mais possibilidade. Então, gostou dessa dica? Quer acrescentar alguma coisa nos comentários? Comente aí, para estar ajudando mais pessoas aí, interagindo com a gente aí. Então, deixe seu comentário, seu like e até a próxima. Fui! Fui! Obrigado.